E fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo no Roblox e hoje estamos jogando esse jogo aqui ó Que é uma corrida, é como se fosse tipo Sonic, só que a gente tá com o Gru Ó, o Gru nos ajuda, ajuda, nós temos que libertar os Minions do bem e acabar com os Minions do mal Olha aí ó, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá Ó, a primeira coisa que eu vou fazer ó, pera aí ó, então ó, três, ó, você pode correr, então vamos lá ó, corre, aê, foi Então vamos lá ó, tô tentando mais uma vez, aí foi, consegui Ó aqui ó, tá aqui os Minions, toma essa, vamos derrotando um por um ó, opa, pera aí, não Ah, que raiva, mas vamos lá, vamos lá, ó, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e bora lá, pera aí ó, na hora que eu ia perdendo Olha aí ó, tem um voando, eu sei como que faz, a gente vai ter que ir assim ó, vai, aê, 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 pronto E o nome do jogo vai tá aqui no título do vídeo e na descrição, então ó, foi, peguei, vai, 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 corre Galera, vamos usar velocidade ó, pera aí, vai, foi, velocidade Toma essa Saia da minha frente, quem tiver Pronto Nossa, esse é, é muito legal esse aqui, vai, 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 vai É tipo um jogo de corrida, só que com obstáculo Isso é muito legal, vai Ó, e ainda você tem os poderes do Sonic Oxi, o que que é isso? A nave Aê, consegui Aê, seis minutos Nota D Ah, não consegui Olha, a nave Tem até histórias E asteroides Esse aqui era o O Gru, só que pequeno Ó, aqui é tipo a história como os Minions foram sequestrados Olha aí ó Levando Olha aí ó Ó, então vamos lá, olha Agora somos o Gru Estamos livres aqui, então vamos Na cidade, então vamos lá Olha esse aqui ó É a menininha dele ó Banana Vamos lá Usa o Nitro Vai, vai Mantenha no Shift Então vamos lá Aê Nossa Galera O carro voou longe Olha aqui ó Olha como que é os Minions Ó Olha esses Minions Tá roxo Sai daqui Saiam da minha frente Seus carros Olha ó Meu Deus Olha isso Olha a velocidade Tudo que tiver na minha frente Eu vou quebrar Então já deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo novo Toma essa Ó Peguei a velocidade Olha isso Ele fez um super loop Melhor do que o Sonic Isso aqui hein Isso aqui que é Gru Ó Peraí Aê Peraí Agora a gente vai pra cá né Isso Aê Vai Ó Banana Peguei Vai Ó Ó Estamos andando em cima dos prédios Isso aqui Foi muito legal Toma Toma Nossa Olha isso aqui Legal hein Ó Galera Porque ele corre igual o Sonic E também igual o Naruto Isso aqui é uma misturada Que que é isso Uns robôs gigantes dos Minions Os Minions gigantes robôs Oxi É aquele lá Que tava vermelho Vamos lá Corre É Foi Eita Bora lá Nossa Um minuto e quarenta e dois Aê Ó Dança mesmo hein Vai ó Bravo hein Olha essa historinha galera Ó o Gru falando Aí ó Ó os Minions Esse aí é o Mel Esse aqui que é o do mal galera Esses aqui são todos os vilões Ele está chamando todos os vilões E olha aí o que ele fez com o Gru não Perdemos nossa casa E os vilões estão destruindo tudo Ó Que que é isso Ah É esse doido aí Veto Meu Deus Olha essa dancinha aí Ah 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 É o Gru pequeno O Gru viajou no tempo Quando ele era criança Ele foi pro Pro outro tempo Quando Como hoje Então vamos lá Galera Agora nós somos o Gru criança Ele voltou no tempo ó Pra agora A gente Pra a gente resolver tudo Pera aí Eu vou reiniciar aqui Galera Vocês perceberam Que ele corre de outro jeito Ele corre como O Sonic O primeiro Sonic Quando Pareceu uma criança O primeiro Sonic Tá Pô Aê Foi Aê O jogo é muito legal E pra vocês que gostam de jogo com historinha Eu vou deixar O nome do jogo na descrição Então vamos lá ó Vai Toma essa Ninguém pode entrar no meu caminho Ah Pera aí Pulou Vai Toma 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 Aê Nossa Essa fase é muito legal Vamos lá Vamos lá Vai Esse aqui é o acelerador Pra dar mais velocidade Vai 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 Ai Pera aí Ah Cai Mas vamos lá Vamos lá Pega o acelerador Mais uma vez Eu tô sem turbo Aê Vamos lá Pulou Aê Ó 59 1 minuto Será que a gente vai conseguir fazer o recorde S? Aê Ó Nota S Vamos lá Vai 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 Velocidade Galera Esse jogo é muito grande Se vocês quiserem Que a gente continue fazendo mais vídeos Desse jogo Deixe muito like Se inscreva no canal Então Vamos lá Foi Pulou Pera aí Vai Aê Vai Aê Conseguiu 1 minuto 1 minuto Boa noite!